E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje eu vou dar um giro aqui na criação, mostrar pra vocês aí como é que tá minhas criações Então começando com a Lutina, ela tá com um filhotão aqui Então acredito que em meses de uma semana, duas semanas ele vai estar deixando a caixinha E claro, também antes de ir para as outras baias, quero deixar o velho convite Pra vocês virem fazer parte aí da família do GV Vamos em busca desses 18 mil, então mete o dedo no like, se inscreve e bora pra cima Aqui tá a gaiola, com aquele outro casalzinho Aqui ó, a mãe aceitou novamente, tá de baixo, protegendo os filhotes Ela é uma mãe boa gente, ela não tem muito o que se falar dela Ela é uma mãe que cuida bem dos filhotes Já vim logo cedo aqui dar uma olhadinha, tá todos os dois vivos e ela aquecendo Então assim, de momento ela não tava ficando justamente por conta do local, do ambiente Lá ela tava no viveiro e aqui eu já coloquei na gaiola, né? Uma nova caixa também E ela estranha, né? As aves estranham, mas aceitou de boa agora E assim gente, o que eu tenho a falar também Acredito que eu me precipitei, né? Acho que a confiança foi alta demais em relação à inglesa Eu acabei colocando ela Após... Após eu colocar, né? As aves lá, os piriquetes ficaram... Colocaram ovos E já estavam chocando Então eu coloquei a inglesa após as outras aves, escolhi as caixinhas Acredito que o correto seria colocar todas na mesma época Aqui tá as burguesas Não tem muito o que mostrar Então acredito que o meu erro foi ter colocado a inglesa Justamente após as outras aves já tá chocando Eu deixei com as cortinas aqui Então assim, o que é que acontece? As outras aves já tinham escolhido os ninhos Já tava chocando Então o correto seria o que? Aguardar sair a ninhada Sair a ninhada Pra depois tá soltando a inglesa, né? Porque aí depois... Mesmo que tenha a disputa por caixa, né? Não ia ter filhote pra ela tá matando Simplesmente ela ia roubar a caixa da outra E ia ficar por isso mesmo Então acredito que eu me precipitei a respeito disso Mas acontece É errando e acertando Pra gente não cometer o próximo erro Nas próximas ninhadas E também já passando a experiência pra vocês, né? Na hora que a gente acerta Acerta, mas também quando erra Tem que dizer que errou E na próxima A gente não cometeu o mesmo erro Então a inglesa tá ali Eu não acredito muito Eu tirei o machinho Eu não acredito... Não boto muita fé nesses dois machos em inglês Não boto muita fé Me critiquem, mas... Eu não boto fé Eu gosto mais de cruzar A inglesa com os australianos É bem mais rápido Galo os ovos Enche os ovos, né? Todos Já o inglês Eles são mais lerdo É mais devagar E assim Eu não boto muita fé no inglês Mas estão aí Vocês me pediram tanto Tá aí A inglesa Com o inglês branco Pra onde é um vai O outro vai atrás E praticamente se aceitaram O machinho que eu acho Que cruzou E nasceu aquele Filhotão ali, ó Nasceu o filhotão Eu acredito que é O machinho que tá lá na gaiola Com a fêmea que ela atacou Né? Aqui eu fiz uma improvisada Fiz uma barracazinha Pros filhotes Né? Tava pegando um pouco de sol Então eu fui Fiz essa... Botei essa cortina Amarrada aqui, ó Então depois A gente bora ver Esses filhotão aí Como é que estão Né? Vamos separar Quero botar Alguns machos Algumas fêmeas E também fazer, né? Não vou ficar com todos Aí eu vou juntar Uma quantidade De filhotes E depois tá Passando pra frente Alguns, né? Vou fazer alguma seleção Porque, gente Não tem condição Eu tava pensando Encher o viveiro Mas não tem condição O consumo Ele praticamente dobra Se eu tava gastando 20 toda semana Agora eu tô gastando Quase 40 Né? Pela quantidade Quanto mais aves Mais gasta Então assim Não é legal E eu vou fazer Uma seleção aí Né? De algumas aves Tipo o verdinho comum Já, ó Aquele verdinho comum Eu já posso botar Pra frente Ou aquele outro Lá de cima Também é um azulzinho Já tem um dele Posso botar pra frente Né? Então vou ficar Com aquela amarelada Lá atrás Que nasceu Essa fêmea Que eu ganhei De presenteada, ó São cores diferentes Então assim Eu vou fazer Uma seleção depois Que tá desfazendo De algumas aves Né? Vou deixar Tirar as ninhadas aí Quando as aves Entrarem em descanso A gente faz Uma seleção Aqui continua Os agaporn Né? Tá aqui os agaporn Ó Ainda tá na luta aí Tá aí, ó Tá os quatro agaporn Então aqueles dois lá O verdinho Com o outro lá Não desgruda Um momento, ó Esses outros de baixo Aqui, ó Acredito que parecem Dois machinhos Acho que de fêmea Só aquilo que tá Com a verdinha É que realmente Vai ser a fêmea Aqui continua Nas calopsitas Já coloca aqui Como você me pergunta Pra que essas cortinas GV? É pra o vento Não pegar diretamente Nas aves, né? Então tá ali As calopsitas Tá as calopsitas Os mandarins Estão aqui Toda hora Já tá cheio de capim Eles estão Arrochando capim Dentro das caixinhas Vai acreditar Mais próximo De eles colocar E ali Tá as calopsitas, né? Eu acredito Que O cara branca lá Eu não sei Mas essas duas pérolas Eu acredito São duas fêmeas Né? O de lá É um machinho Que eu já tinha Né? Mas as duas Parecem ser pérola Eles não desgrudam também O machinho E aquela pérola Que veio por Por segundo Fica os dois Sempre juntos O cara branca ali Eu não sei Ainda é muito novo Espero que seja um macho Que aí fica Dois machos E duas fêmeas Mas depois Se for fêmea Né? Então vai ficar Um macho E três fêmeas E depois eu vou ver Se eu compro Pelo menos Um machinho Que tem algumas mutações Que você consegue Identificar Quem é um macho E quem é uma fêmea Né? O ex-domo Dessa cara Dessa pérola Que Comentou aí No canal Né? Até comentou Disse que era Dele Ele vendeu lá Na casa Na casa de ração Né? E ele Era uma fêmea mesmo Então assim Ela Tá aí Não se aceitou Com nenhum ainda O mais próximo De aceitação Tá lá Aqueles dois Ó lá Os dois lá Tá mais próximo De ter uma aceitação Né? Se o cara branco É novinho Né? Tem que esperar ainda E os mandarins Tão aí Fazendo um ninho Bora ver no que vai dar Eu comprei agora É uma ração Só que eu tô achando Gente Tá meio estranho Tá meio estranho A ração Eu pedi Eu pedi o paínso Pra fazer uma mistura Com alpiste Né? Como vocês sabem Minha ração é paínso E alpiste Eu comprei Eu pedi o cara Essa ração Né? De pedir aqui Ó 40 reais De paínso Mas aqui Não tá com cara Não E se tá Vem totalmente Diferente Esse daqui Esse daqui Tá diferente Eu mesmo Depois vou até Dar uma pesquisada Se é o paínso As aves parecem Que não gostaram Muito não E aqui Eu comprei 40 reais De paínso Olha o tanto Que tem Aí aqui Eu faço uma mistura Com alpiste Mas as aves Não gostaram Muito não Se esse daqui É paínso Vem meio Diferente Dessa vez É um paínso Totalmente Diferente Do que eu compro Até estranhei Esse daqui É mais sequinho A casca E até as aves Estão estranhando Aqui eu dei uma olhadinha Eu vou até Verificar Dar uma pesquisada Se realmente Comenta aí O que é que vocês acham Esse daqui é paínso Mesmo Ó Como tá aí Cimentezinha Então Comenta aí O que é que vocês acham Porque se for É um paínso Diferente Dessa vez Eu nunca Veio assim não Porque se não Eu vou ter que ir lá Destrocar Eu pedi o cara E ele foi Botou esse daqui E eu só fui ver Quando cheguei em casa Então gente Uma atualizaçãozinha aí Uma pequena atualização Da minha criação Os periquitos Ainda vou fazer Planos ali com eles Eu queria deixar todos Não queria desfazer Né Mas só que É como eu falo pra vocês Eu comprava 20 reais Toda semana Agora eu comprei hoje 40 Só de paínso Ainda tem o alpiste E as vezes Que eu boto um girassol Eu não boto girassol sempre Girassol Ela não é Uma semente Que É 100% confiável Você tá dando direto As aves Principalmente as caloxitas É uma semente Que é gordurosa E aí Futuramente Vai dar problema Nas aves A respeito Da mãe Cruzando Mesmo com filhote Dentro da caixinha Você vai ter duas opções Tirar a fêmea E você também Vai ter que observar Se seu machinho Vai cuidar Esse daqui Se eu tirar Ele não cuida Se eu tirar a fêmea daqui Ele não cuida Do filhote Então aqui Eu deixo apenas a fêmea E tiro o macho Já aqui A mesma coisa Tem que ter cuidado O machinho é um bom pai Mas ele tem que ter a fêmea do lado Pra ele tá cuidando dos filhotes Se eu tirar Ele não entra na caixinha Ele praticamente Abandona a caixa Olha lá o filhotão Logo logo Ele tá deixando a caixa Então assim A primeira opção É você tá tirando A fêmea E deixando o pai Observar bem direitinho Se ele tá cuidando Do filhote ou não Caso ele não esteja cuidando Aí você volta a fêmea E tira o macho E deixa a fêmea Pra ver se ela cuida do filhote E se ela colocar ovo Vocês vão fazer Que nem eu fiz É só tirar o ovo Descarta Como naquela linhada Eu descartei E a fêmea continua cuidando E caso Essas opções Não dê certo Aí você deixa o casal Deixa o casal Eles não tão agredindo A fêmea for colocando o ovo Você quer dar o descanso Vai descartando aquele ovo Vai tirando o ovo dela E tendo cuidado Porque nesse período Ela fica mais agressiva E é onde ela começa A bater nos filhotes Ó A zoadinha dos filhotes Aqui ó Então já tá mais fortinho Depois que eu isolei Agora é deixar a natureza agir aí Então gente Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir E tá aí um pouco Da minha criação Pra vocês Um abraço Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus